Bom, boa tarde pra você. Na semana passada o Jornal do Almoço mostrou o caso de um bebê que estava internado no hospital Pequeno Anjo em Itajaí com meningite, mas há novos pacientes hospitalizados com os mesmos sintomas. Por isso, nós vamos até Itajaí, vamos conversar com a repórter Deise Somariva. Deise, os casos já foram confirmados? Boa tarde. Boa tarde, Joelson, já sim. E o estado é de atenção total. Eu converso com o neuropediatra Léo Runic. Boa tarde, doutor. São quantos casos confirmados e quantos suspeitos? Boa tarde. Nós temos no momento internado no hospital infantil, cinco casos confirmados. Um de meningite vial e quatro de meningite bacteriana. Os casos suspeitos são muitos. Todas as crianças que apresentam febre, dor de cabeça, vômito, a princípio são suspeitos para meningite. Já se pode falar em surto? Não, ainda não se pode falar em surto. Esse número de casos é o esperado, é o normal para essa época do ano. Aumentam os casos nessa época? Sim, nessa época devido ao frio que vem de forma muito intensa e muito rápida, as pessoas estão mais suscetíveis a gripes, a infecções viais, a resfriados e isso facilita o aparecimento desse tipo de infecção. É uma doença preocupante? Sim, é uma doença bastante preocupante. Por quê? Porque é uma doença potencialmente grave, que se não tratada a tempo pode levar a sequelas graves e em alguns casos até a morte. Que sequelas? As sequelas são inúmeras, né? O que mais a gente vê em crianças quando ocorre sequelas é a surdez. Temos várias crianças que perderam a audição devido a meningite. Mas outras sequelas podem aparecer também, como hiperepsia, paralisia cerebral, deficiência mental e como já falei, alguns podem até a morte. Quais são os sintomas? Os sintomas dependem da idade. Nas crianças acima de dois anos, é como o adulto, é queixa de dor de cabeça, febre, vômitos e alguns sinais que o médico detecta quando examina a criança, o adulto, que são os chamados sinais meninges, a rigidez de nuca. Em crianças pequenas, abaixo de dois anos, é um pouco mais difícil de identificar isso. Os sintomas, então, geralmente febre, pode ter vômito, a criança fica muito irritada, chora muito, deixa de comer. Em casos mais graves, pode até ficar sonorenta, coma, né? Alguns casos vão com convulsão e o sinal principal é a fontanela, a moreira, que fica um pouco abaulada, que é um sinal que o médico conhece e deve observar. É difícil para o médico detectar? Nas crianças pequenas, o diagnóstico pode ser difícil, principalmente no início do quadro, que acaba passando como uma infecção vial comum, né? Febre, vômito, pode não ter os sinais já no início. Então, se persistir esse quadro, é bom levar o pediatra, se continuar sem melhora, voltar ao hospital, voltar ao posto de saúde. Por isso, o médico tem que prestar muita atenção, que às vezes pode deixar passar, né? É, na verdade, no início do quadro, pode mesmo ser difícil de identificar isso. Então, os médicos já sabem, né, que nessa época tem vários casos dessa doença, então eles já estão prestando atenção nisso, mas, algum outro caso pode passar no primeiro exame sem o diagnóstico. Os pais, como notar, né, que a criança está potencialmente com essa doença? É, a meningite é uma infecção viral, bacteriana, que ela custa como as outras infecções. É febre, vômito, irritabilidade, sinolência, dor de cabeça, esses sintomas são comuns a outras doenças também. Então, o conselho que se dá é que não se vá à farmácia, não se faça automedicação, né? Sempre passar primeiro pelo médico quando houver esses sintomas. No hospital Pequeno Anjo, ali, vocês já detectam a doença na hora? Sim, nos casos suspeitos, se faz um exame, que é um exame bastante simples, que todos os médicos sabem fazer, que é a coleta do líquido, que é o líquido da espinha, né? É um exame feito no laboratório, no próprio hospital, em cerca de 30 minutos, uma hora, o resultado já já está pronto. Os pais devem levar as crianças primeiramente no posto de saúde? Sim, primeiro no posto de saúde, ou procurar o seu médico, o seu pediatra, se houver suspeita, se houver indicação, a criança, então, é encaminhada ao hospital para a execução do exame. Existe vacina? Existe vacina para algumas formas de meningite, as meningites bacterianas, algumas delas, para algumas delas existe vacina, não para todas. Ok, obrigada pelas informações, então, aí, a importância de os pais manterem a carteirinha de vacinação em dia. Bianca e Joel, só com vocês. Tudo bem, tá certo, obrigado. Tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Porque a meningite é uma doença muito séria, agora, com essa queda de temperatura, a gente precisa tomar muito cuidado. Mais aqui...